Olá, o ministro do esporte Aldo Rebello, o secretário-geral da FIFA, Jerome Valky e o presidente do comitê organizador local da Copa do Mundo de 2014, deram uma entrevista à imprensa sobre os preparativos para o Mundial. Veja como foi. Do que é que falamos esta manhã? Nós falamos da visão pública. Como sabem, há 12 cidades-sede, 12 estádios e não haverá tantos ingressos quanto a demanda impede. A demanda será maior do que a oferta para o público. E, às vezes, também é difícil chegar a uma cidade ou chegar a um estádio. Então, como sabem, a Copa do Mundo é uma festa, não é apenas um evento esportivo, é uma festa que reúne e que une todo mundo. A Copa do Mundo é para o Brasil e é para o mundo. E, por isso, temos que zelar para aqueles que querem assistir a Copa do Mundo, mas não podem chegar a um estádio. Quem quer também fazer a festa, aproveitar, deve ter essa possibilidade. Por isso, nós temos que agradecer a Globo por uma série de coisas, porque a Globo é um grande apoio para a FIFA, para a Copa do Mundo. E foi acordado entre a Globo e nós que, para os efeitos não comerciais, haverá um acesso livre, não haverá uma taxa de licença. Ou seja, para quem quiser organizar um evento não comercial no Brasil, será possível fazer com certos regulamentos, terão mais informações sobre isso mais partes. Mas isso significa que todo mundo no país poderá assistir um jogo num telão e poderá participar da festa que a Copa do Mundo vai ser. E isso é um grande passo, é uma grande inovação em relação às Copas do passado. E, mais uma vez, isso foi possível graças à nossa parceria entre a FIFA, a Globo e o COOL e com o apoio do governo federal. É o que eu tinha a dizer, mas agora nós precisamos de mais informações. O Niklas e o diretor executivo da Globo... Sim, eu vou dar algumas informações rápidas sobre o regulamento. Como o secretário-geral disse, temos que fazer uma distinção entre os telões comerciais e os não comerciais. São os eventos para a visão não comercial, haverá um acesso público. Para decidir se haverá um evento público comercial ou não, nós temos um critério que aparece aqui. Quando uma taxa é cobrada, quando há um patrocínio, então é um evento comercial. Nós teremos uma equipe dedicada para estudar cada caso, para ver se pode ou não ter uma exibição pública não comercial ou não. É um fenômeno crescente de todo mundo, a exibição pública em telão. Então, nós temos que encontrar um bom equilíbrio entre os programas comerciais e os programas não comerciais. Nós definimos um bom equilíbrio e agradecemos mais uma vez a Globo pelo apoio na definição dos direitos de radiodifusão. Em resumo, o regulamento para as licenças, nós devemos ser informados se uma grande exibição pública está prevista ou não. Isso depende do número de pessoas atendendo acima de 5 mil, por exemplo, é o limite. As grandes praças públicas, é um desafio para as autoridades públicas e para nós, e nós queremos ser informados da organização destas exibições públicas. E agora passo a palavra ao diretor executivo da Globo. Microfone, por favor. Microfone. Ok. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui ao lado do meu prezado amigo Jerome Valk, representando a FIFA, Niklas Eriksson, nossos craques Ronaldo e Bebeto, e dizer do nosso prazer também de participar desse projeto, que na realidade é a popularização da Copa do Mundo no Brasil. Todos os anos em que temos esse grande evento, historicamente, a Globo recebe centenas de pedidos de realização de festas que são realizadas em ruas, em praças, em locais públicos, que se transformam em ícones da cidade. Tradicionalmente é feita uma análise dos pedidos que são encaminhados, e se não houver um intuito comercial, as licenças são concedidas. Evidentemente que há sempre uma preocupação de defesa das marcas dos patrocinadores FIFA e dos patrocinadores da Globo, para que esses patrocinadores não sejam vítimas de um marketing emboscada. Mas o sistema é bastante simples, desta vez, na medida em que estamos esperando que não tenhamos apenas centenas de pedidos de exibições públicas, como ocorreu nas outras Copas do Mundo, e sim alguns milhares, nós, juntamente com a FIFA, organizamos um site que estará no ar brevemente, através do qual qualquer pessoa ou qualquer entidade interessada em promover uma exibição pública dos Jogos da Copa do Mundo poderá acessar o site, ele é bastante simples, amigável, interativo, e tudo fluirá de uma forma para que as pessoas não tenham maiores problemas para obter essas autorizações. Evidentemente que a Globo faz essa parceria já pela terceira vez com a FIFA, com muito sucesso, e nós faremos o filtro desses pedidos e encaminharemos sempre para a decisão final da FIFA, na medida em que, evidentemente, em alguns casos haverá uma cobrança de uma pequena taxa, e eu devo esclarecer aqui, e o Geron poderá complementar, que não há o menor intuito lucrativo na percepção dessas taxas. Todos os recursos arrecadados serão destinados a uma entidade de caridade que será oportunamente designada pela FIFA, certamente em conjunto com o comitê organizador. Eu creio que essas seriam, assim, as palavras que resumem esse lançamento de hoje, que, como bem ressaltou o Geron, é o lançamento que fará com que todos os brasileiros façam a maior festa do futebol mundial, sem que estejam necessariamente dentro dos estádios. Obrigado. Agora, o Ronaldo, por favor. Bom, hoje, após essa entrevista, termina mais um tour pelo Brasil. Visitamos Recife, Natal, e hoje pela manhã o Estádio de Brasília, onde a gente pôde comprovar, além de um grande entusiasmo dos operários, uma grande evolução nas obras dos estádios. Isso nos deixa muito contentes, nos deixa muito felizes, e com a expectativa de sempre de mostrar realmente ao mundo que teremos os estádios mais bonitos do mundo, com uma grande organização. E é isso. Muito obrigado. Bom, é, lembrar também desse anúncio que foi feito, porque, tradicionalmente, eu sou do Rio de Janeiro e no subúrbio, a gente, tradicionalmente, já pintava as ruas, enfeitava as ruas, juntava uma turminha para assistir os jogos juntos. Eu acho que é uma grande iniciativa, portanto, as pequenas comunidades que se organizem, que se juntem e que celebrem a Copa do Mundo, porque é um evento magnífico, e nem todos os brasileiros terão a oportunidade de ir ao estádio. Portanto, que celebrem muito essa Copa do Mundo. Obrigado, Ronaldo. Bebeto. Boa tarde a todos. Com muita alegria que eu estou aqui, comentando isso que o Ronaldo falou nesse final. Eu acho que a Copa do Mundo não acontece somente nos estádios, é fora dele, principalmente fora dele, que, como o Ronaldo falou, tem as famílias aí nas suas casas, ver a Copa do Mundo, a Copa do Mundo é, para mim, o maior evento do mundo. Não tive, eu falo sempre isso, não tive essa felicidade como jogador. Estou tendo como membro do Cor, é uma alegria muito grande para mim. Eu completei já praticamente, já meio caminho andado, porque foi a sexta sede que eu visitei, cheguei no Cor depois, do Ronaldo, e, pelo que vi, fiquei muito contente, porque estou vendo aquela coisa crescer, estive no Natal tem um mês e pouco, voltei, agora retornei lá, o negócio está crescendo, e a gente fica feliz. Eu, como brasileiro, torço muito para que tudo isso dê certo, eu tenho certeza que vamos realizar uma das melhores Copas do Mundo de toda a história, vamos torcer muito para conseguir esse hexacampeonato, e, com certeza, nós, brasileiros, vai ser de uma alegria muito grande, e eu acho que a gente está no caminho certo. Foi a primeira vez que eu participei desse tour, das sedes, juntos, foi uma coisa especial, porque estava presente a FIFA, o CO, e o governo federal, então, foi uma coisa especial para mim, eu fiquei muito contente do que vi, e eu tenho certeza que vamos realizar uma das melhores Copas do Mundo de toda a história. Obrigado a todos, um abraço. Obrigado, Bebeto, obrigado a todos. Agora a gente terminou o primeiro tempo da nossa coletiva, e ia pedir, por favor, que o Bebeto, o Nicolas, o Marcelo e o Ronaldo tomassem os assentos ali, por favor. Perguntas sobre esse tópico podem ser feitas depois, ao final, agora a gente vai fazer uma troca rápida na mesa, ok? Você acompanha ao vivo de Brasília, a entrevista coletiva com representantes do Comitê Organizador Local da Copa do Mundo de 2014, também com a participação do ministro do Esporte, Aldo Rebelo, do secretário-geral da FIFA, Jerome Valky. A partir de agora, vamos tratar dos assuntos relativos a essa reunião de diretoria do Col. Presidente Marinha, a palavra é sua. Boa tarde a todos. A reunião foi longa, mas altamente proveitosa. Mais do que nunca, foi reafirmado de que existe uma perfeita integração entre a FIFA, o Col e o governo federal. E, quando digo Col, também estou falando em Confederação Brasileira de Futebol. Eu não tenho a menor dúvida, como dirigente, como esportista e, principalmente, como brasileiro, que, diante desta integração, constituída de homens de grande responsabilidade, com relevantes serviços prestados ao esporte e, particularmente, ao futebol, e, tendo à frente, o nosso ministro de esportes, Aldo Rebelo, o secretário-geral da FIFA, Jerome Valky, Meus companheiros, Ronaldo, Bebeto, Luiz Fernandes, Marco Polo de Onero, Nós temos todas as condições, agindo sempre dentro da maior harmonia, de mostrar ao mundo que o nosso país tem competência, capacidade para mostrar a melhor Copa do Mundo de todos os tempos. E todos aqueles que tiverem o privilégio de visitar o nosso país não irão apenas conhecer a nossa grande transformação ocorrida nos últimos anos. As riquezas, a beleza, além da potencialidade do Brasil no futebol, pelos cinco títulos conquistados, mas irão conhecer, tenho a certeza absoluta, a hospitalidade, o carinho e o calor humano do povo brasileiro. Quero lembrar, finalmente, que nós temos muita coisa pela frente, além da Copa do Mundo. Teremos a Copa das Confederações. E quero destacar que, na história desta competição, pela primeira vez, nós teremos quatro equipes campeãs do mundo. Brasil, Uruguai, Espanha e, possivelmente, Itália ou Alemanha. Então, nós estamos de parabéns. E só nos resta, ao final, agradecer ao Geraldo Ockmann, nosso secretário, as inúmeras demonstrações de carinho, apreço e prestígio que tem dado ao qual e à própria contração brasileira de futebol e, consequentemente, ao futebol brasileiro. ao meu amigo de vários anos, ministro Aldo Rebello, a sua colaboração irrestrita. Temos nos comunicado quase que diariamente, sempre visando o bem do futebol brasileiro e, consequentemente, alcançar o grande objetivo de todos, ou seja, oferecer dentro do nosso país, depois de 1950, aquilo que consideramos o maior espetáculo da Terra. Muito obrigado a todos. o secretário-geral da FIFA agora com a palavra, Jerome Wack. Foi uma reunião muito importante, muito interessante. Muito importante porque é a primeira reunião entre o governo federal e a FIFA desde a reunião de maio em Zurique. Não há dúvida alguma a parceria está muito bem encaminhada entre essas três organizações. Se é que eu posso chamar o governo federal de organização, mas a nossa parceria funciona muito bem e trabalhamos muito bem. Ouvimos relatórios muito interessantes do Luiz Fernandes sobre as infraestruturas, transporte, hospedagem, segurança e nós recebemos também excelentes notícias. 80% dos projetos serão entregues em tempo para as copas, o que é muito importante. É um relatório de progresso, de andamento. 44 projetos numa longa página. 29 em verde, 14 em amarelo e uma em vermelho. Ou seja, mais da maioria do projeto estão bem encaminhados, estão em tempo para a copa. Então, me perguntam, por que as coisas estão em tempo? Bem, eu respondo, estão em tempo porque todo mundo trabalhou mais, o governo, as cidades, os organizadores. Isso quer dizer que nos últimos meses trabalhamos com mais afinco, estamos em tempo e mais preparados para, melhor preparados para estarmos em tempo para a Copa das Confederações. falamos nos estádios, como podem ver, alguns melhoraram, outros ainda são alvo de atenção. Bom, na verdade, todos os estádios estão sob a mira atenta do call, da FIFA e do governo. Desde oito de maio, como nós anunciamos, falamos de uma só voz e nós temos uma comunicação integrada. ou seja, quando falamos do nível de preparo, nós decidimos qual é o estatuto dos vários estádios. Nós visitamos Natal, Natal está perfeitamente em tempo, Recife, como sabem, Recife é um estádio que é um desafio, mas Recife tem até 1 de novembro para que a FIFA tome uma decisão definitiva. É importante tomar a decisão nesta altura porque vai iniciar o processo de venda de ingressos. Então, até esta data, veremos se o estádio pode acolher ou não a Capa das Confederações. Eu fiquei impressionado com Brasília. Espero que ninguém me pergunte qual é o meu estádio preferido na lista dos 12, mas não há dúvida que o estádio de Brasília, o estádio nacional, é um estádio espantoso. É uma reunião importante também porque houve uma reunião do grupo de trabalho que trabalhou sobre as infraestruturas para os fãs, os torcedores. Como disse, a Copa do Mundo não é uma festa. Bom, as pessoas mais importantes são os jogadores, mas depois os jogadores, os torcedores, os oficiais, todos temos que fazer para que seja o mais importante evento do mundo. Eu sinto muito para os outros eventos, mas o mais importante é a Copa do Mundo de futebol. E nós trabalhamos para fazer com que todos possam aproveitar, ter uma experiência fabulosa, como acontece a cada quatro anos, e dessa vez será no Brasil. Obrigada. A palavra passou ao ministro Alvaro Rebeiro. Muito obrigado, senhor ministro. Boa tarde, senhoras e senhores. Cumprimento o presidente do comitê organizador local e da CBF, doutor José Maria Marim. Cumprimento o secretário-geral da FIFA, Jerôme Valck. Cumprimento os queridos integrantes do comitê organizador local, nosso companheiro e querido Ronaldo, nosso companheiro querido Bebeto, nosso companheiro querido Luiz Fernandes. Cumprimento o presidente da Federação paulista, integrante do comitê executivo da FIFA, doutor Marco Paulo Del Nero. Cumprimento os integrantes da delegação da FIFA que visitam o nosso país e que participaram do trabalho de visita aos estádios e da reunião que realizamos aqui no fim da manhã, começo da tarde de hoje. Considero que esta reunião deu prosseguimento aos avanços registrados na última reunião realizada. Apontou uma maior integração entre todos os entes que preparam, que organizam e que têm responsabilidade na Copa do Mundo. A FIFA, o comitê organizador local e o governo demonstraram um grau de integração, uma capacidade muito maior de antecipar problemas que surgem na preparação de um evento dessa natureza, de intervir e antecipar soluções para os problemas surgidos, integrar as informações sobre as responsabilidades partilhadas, permitindo a melhor utilização dos quadros, dos recursos humanos diante de todos os desafios. E é por essa razão que eu celebro essa reunião como uma demonstração do amadurecimento das equipes, das esferas públicas e privadas que têm responsabilidade na Copa do Mundo. e acho que, além da preparação física das obras de infraestrutura do esporte, dos estádios que demonstram o esforço feito pelos construtores, pelos consórcios, pelos governos, em aprontá-los para a Copa das Confederações e para a Copa do Mundo, a aceleração das obras de mobilidade urbana, dos aeroportos, algumas já entregues, eu acho que essa reunião também pode registrar a aproximação da Copa daquele seu objetivo final e ideal, ou seja, a Copa constituir-se como a grande celebração do esporte, a grande celebração da humanidade, a grande celebração do país, um momento de confraternização, um momento de aproximação dos povos, um momento em que é o prazer estético do jogo de futebol, jogado pelos melhores astros do mundo, também aproxime as culturas, o conhecimento entre as pessoas, entre processos civilizatórios, muitas vezes, tão distantes e tão distintos, e que a Copa do Mundo oferece uma grande oportunidade, uma grande encruzilhada, para que as culturas, os idiomas, as civilizações, os continentes, os povos, as nações, terminem se encontrando. É dessa Copa do Mundo que o Brasil trata, é dessa forma que o Brasil coopera com a FIFA, coopera com o COOL, coopera com os patrocinadores e com os organizadores. O governo brasileiro quer dar a sua contribuição para que a Copa do Mundo, além de um evento exemplar em organização, em acolhida, seja também um evento exemplar no encontro e na confraternização da humanidade e dos povos. É por essa razão que trabalhamos e é por essa razão que cumprimento mais uma vez aqui o secretário-geral da FIFA, o Valky, o presidente do COOL, o doutor Marim e as senhoras e os senhores. Muito obrigado, ministro. Vamos para a fase de perguntas agora. Peço só que se identifique na hora de perguntar e lembrar que Bebeto, o Ronaldo, o Nicolas e o Marcelo estão aqui, também podem ter perguntas. A Adriana e o Nelson estão aqui dos dois lados com o microfone para vocês, ok? Nós fizemos antes. Oi. sou eu mesmo? Desculpa. Não? De onde vem? De onde vem? Eu estava lá. Oi, Bruno Cortes do Sport TV, pergunta para o Jerome Valky. Secretário, o que deixou especificamente o senhor mais animado depois dessas visitas a Recife, Natal e Brasília? Recife, Natal e Brasília. Bom, há uma coisa que eu esqueci de dizer, que não é muito gentil. Eu esqueci de dizer que esta manhã foi tomada uma decisão sobre o lugar do sorteio final. O sorteio final vai ter lugar na Bahia. Vão ter mais informações sobre o sítio exato, mas esta manhã nós decidimos o lugar. Então, o sorteio para a Copa das Confederações será em São Paulo e o sorteio final na Bahia. Para responder a sua pergunta, o que eu achei mais animador é o entusiasmo de todas as pessoas que trabalham. O Bebeto disse que em um mês os estádios se transformaram tanto. Isso é claro. As coisas vão evoluindo. A partir do momento da demolição e depois começa a construção, cada dia é diferente, cada dia há um elemento novo. Bom, quantas semanas, quantos meses faltam para a entrega do estádio? Em Brasília, a Brasília está em tempo. Não há qualquer dúvida que o estádio estará pronto para a Copa do Mundo. Isso é muito importante. Também estará pronto para o evento teste. E Brasília não é apenas um estádio, também há todo o seu entorno que faz com que este estádio seja realmente sui generis, a parte. Em Natal, é a mesma coisa. O estádio é para a Copa do Mundo. Quando se vê o estádio de Natal, tem-se a impressão que está apenas começando. Mal se imagina o estádio. nem se vê o estádio. Mas não. A data de entrega corresponde aos nossos requisitos. Ou seja, final de 2013, o estádio estará em tempo e poderemos organizar um evento teste. Recife, como disse, é para a Copa das Confederações. Nós aceitamos isso com base no relatório técnico, com a discussão com a construtora. Nós decidimos incluir Recife finalista dos seis cidades para a Copa das Confederações e sabemos que o crudograma é um desafio para eles, mas a bola está no campo de Recife, por assim dizer. Há mais de 4 mil operários trabalhando no estádio e Ronaldo e Bebeto não podem ir lá a toda hora, porque quando eles estão lá ninguém mais trabalha. Preferem ver Ronaldo e Bebeto marcar pênalti, ver se Edas sabem e conseguem marcar um pênalti. e para Recife, Recife terá até a primeira semana de novembro para mostrar se pode ou não acolher a Copa do Mundo. Bom, Recife estará pronto para a Copa do Mundo, claro, com meses de antecedência. Para a Copa das Confederações, nós temos que começar a impressão dos ingressos, temos que ter os ingressos corretos para os estágios corretos, para a venda. Daí este prazo técnico para Recife, 1 de novembro. Felipe Coutinho, da Folha de São Paulo. O secretário Jérôme Valk, a presidente Dilma vetou artigos da Lei Geral da Copa que tratam da meia-entrada. Assim como não há na Lei Geral da Copa nenhuma linha que permita o consumo de bebida alcoólica, enquanto as leis estaduais proíbem expressamente que possa beber bebida alcoólica nos estádios. ou seja, pela Lei Geral da Copa hoje, os estudantes vão ter meia-entrada e ninguém vai poder beber cerveja dentro dos estádios de acordo com as leis estaduais. Gostaria de saber a avaliação do senhor sobre essa redação da Lei Geral da Copa e o que a FIFA pretende fazer com os estados para mudar essa situação. Bom, nós temos agora uma lei geral que foi ratificada, sancionada em Brasília. A lei contém coisas que não correspondem exatamente às nossas expectativas, mas pelo menos sabemos o que devemos fazer. Bom, não é álcool, é a cerveja. Nós temos que negociar com cada uma das cidades-sede e é o que vamos fazer. Não é o fim do mundo. Faremos esse trabalho com calma com cada uma das cidades-sede. A Copa do Mundo agora o trabalho passa do nível federal para o nível estadual e municipal. Agora, temos que trabalhar com a cidade-sede, temos que falar de marketing de buscada, de cerveja, de bilheteria, temos que falar, discutir de muitas coisas. Bom, nós estamos satisfeitos com o que temos porque pelo menos já temos a estrutura para trabalhar. É o mais importante. Não estamos em conflito com o governo no que diz respeito à lei geral da Copa que foi sancionada pela presidenta. Estamos trabalhando com o governo, estamos trabalhando com o Luiz Fernandes todos os dias, com a equipe do ministro Aldo Rebello, uma equipe que vai para cada cidade-sede, a cada vez que progredimos, estamos discutindo com as autoridades, com as autoridades públicas. Leonardo Baranho, esporte interativo. Estou aqui à esquerda no fundo de vocês. É uma pergunta que pode ser respondida para os três. Eu vim do Rio de Janeiro hoje, cheguei aqui às nove e meia da manhã, são quase três da tarde, até agora o tripé da minha câmera não chegou. A companhia aérea não conseguiu trazer. Que tipo de informação vocês têm sobre a melhoria do nosso transporte aéreo? Nossa câmera está ali sem tripé, três da tarde, até agora não entregaram a bagagem. Você procura saber se a bagagem foi despachada mesmo? Nós sabemos que nem esse é o retrato do transporte aéreo no Brasil, ou seja, é uma expressão extrema e radicalizada, e nem o nosso transporte aéreo é mesmo satisfatório. Nós sabemos disso. Nós precisamos melhorar bastante, não só, mais do que a infraestrutura aeroportuária, a logística, ou seja, os serviços aeroportuários. Disso nós temos consciência e não é para a Copa do Mundo. Nós precisamos melhorar para atendê-lo, para que, se de fato houver sido despachado o seu equipamento, dá essa dúvida também para a empresa aérea, que isso não se repita e que as pessoas possam, de fato, ter um sistema tão importante para a vida, não só das pessoas físicas, mas das empresas com maior eficiência. Eu também já tive, não faz pouco tempo, três voos cancelados na mesma tarde de Brasília para São Paulo, dois, aliás. Eu ia pegar um, cancelou, ia pegar outro, cancelou de novo, peguei o seguinte. Então, eu acho que isso precisa, de fato, melhorar as autoridades federais, mas também o setor privado que tem esfera de responsabilidade na operação do transporte aéreo, tem sido demandados a apresentar soluções. Eu não vou aqui me estender sobre os problemas do dia a dia, além desse que você citou, mas isso é um desafio que está sendo, de fato, enfrentado. A infraestrutura aeroportuária não será problema para a Copa, porque nós teremos quase que 50% acima de capacidade em relação à demanda prevista. Tivemos agora, com relativo sucesso, porque não houve nenhum problema mais sério, um evento importante no Rio de Janeiro, que foi a Rio+, com a presença de dezenas, uma centena, um pouco mais, um pouco menos, de chefes de Estado, de jornalistas, de turistas, de organizações não governamentais, e a cidade do Rio comportou-se de forma compatível com a grandeza do evento, inclusive o setor de transporte aéreo. Mas isso, de fato, não deixa de dar procedência à ideia de que precisamos melhorar, não apenas para a Copa, precisamos melhorar para a vida do nosso país e para as pessoas do nosso país. Ok. Próxima pergunta, aqui na frente, por favor. Mr. Valk, my name is Renata from TV Record, and I'd like to know if you still think Brazil needs a kick of the S. I'm sorry, but translate in Brazilian, what you say in Brazilian. I sinto muito, mas os tradutores estão traduzindo em português, o que está... Pode repetir a pergunta? Você ainda acha que o Brasil precisa levar um chute no traseiro? needs a kick. Mais que pergunta? Não, I mean, could you imagine? Não, I mean, it's a question I can't even answer. It's no. Nem posso responder a essa pergunta. É não. É não, ponto final. Não tenho mais nada a dizer. Próxima pergunta, por favor. Mais alguém? Ali atrás. Secretário Valk, Léo Sabala, Rádio Gaúcha. Aproveitando esse assunto do aeroporto também, o senhor tem alguma informação ou preocupação em cima do aeroporto em Porto Alegre que tem uma deficiência de um equipamento antineblina, não tem uma previsão muito certa de instalação? Recentemente, o senhor sugeriu aeroportos militares também. E ainda sobre Porto Alegre, alguma previsão de algum evento pré-Copa do Mundo em Porto Alegre? E quando será a sua próxima visita lá? Before... Quando eu falei de base aérea, é quando era necessário uma capacidade adicional. Não é um recurso automático às bases militares. É quando necessário. Quanto aos aeroportos, o Luiz Fernandes nos fez uma apresentação hoje uma apresentação muito pormenorizada falando de pistas, de vias, das torres de controle. Nós temos informações, mas daqui até o final de 2013, para fazer tudo o que deve ser feito, ainda há muito. em termos de aeroportos. Em termos de aeroportos, neste momento, com o Luiz e a sua equipe, a minha e o Cole, estamos trabalhando sobre o dia do jogo. Quantas pessoas por dia de jogo, quantas, qual a necessidade de acomodação, para saber quantas pessoas serão hospedadas, quantas terão de ser levadas para uma outra cidade. e o que isso representa em termos de uso de aeroportos. Quanto à sua pergunta sobre o sistema técnico que falta em Porto Alegre, bom, não sei, imagino que isso possa ser instalado antes da Copa do Mundo. Toda a Copa do Mundo, isso é impossível que uma equipe não possa pousar na cidade onde vai jogar. Isso é, não é possível nem aceitável, aliás, nunca aconteceu. E quando formos a Porto Alegre, acho que vai ser em outubro, visitaremos Porto Alegre e mais duas cidades, mas não lembro. Em agosto, vir a cidade que não será Porto Alegre. Bom, revisitando a pergunta que o Baran fez lá atrás sobre os aeroportos, o presidente Marim queria acrescentar. Eu queria dar apenas um testemunho nessa questão de aeroportos, endossando as palavras do ministro Aldo Rebello. Dá a impressão que essas coisas acontecem somente no nosso país. Não é assim. Eu estive recentemente nessas andanças como presidente da Confederação Brasileira de Futebol e, fora do Brasil, uma grande companhia aérea, que eu não quero citar o nome, que não é brasileira, eu perdi mala. e, também, viajando, viajando os compromissos a serviço da Confederação Brasileira de Futebol, eu cheguei a ficar nove horas no aeroporto, que não era um aeroporto brasileiro, um aeroporto considerado um dos melhores do mundo. Então, isso acontece no mundo inteiro. Não é privilégio, não, de acontecer apenas no Brasil. O importante, o principal, é que o governo federal, através dos meios competentes, está trabalhando muito para resolver esse problema. Eu não tenho a melhor dúvida que nós estamos trabalhando ativamente nesse sentido. Então, isso não acontece apenas aqui no Brasil, não. Acontece no mundo inteiro. Obrigado, presidente. Temos tempo para mais uma pergunta lá atrás. Natália, da Band News FM, aqui no fundo. são três dúvidas, na verdade. Com relação ao sorteio final, será para a Copa do Mundo na Bahia? Primeira dúvida. Segunda, conclusão de 80% das obras para a Copa do Mundo das Confederações. Isso é satisfatório? E, por último, quando a gente fala de infraestrutura, a gente não fala só de aeroportos. Eu queria saber como é que a FIFA vê a preparação do Brasil em outros aspectos quando a gente fala de infraestrutura. Obrigada. 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 Quanto a sua pergunta sobre o sorteio final, sim, é na Bahia. Mas daremos o lugar exato mais tarde? Bom, não são... Não é 80% do trabalho para a FCC completada, mas que 80% foi distribuído e será completado até dezembro de 2013. A Copa das Confederações, como sabem, não requer tantos projetos quanto a Copa do Mundo. A Copa do Mundo vai trazer o mundo inteiro para o Brasil. Agora, a Copa das Confederações é mais brasileira. Claro, haverá torcedores alemães ou italianos, uruguaios, espanhóis, mas serão principalmente brasileiros que irão ver os jogos da Copa das Confederações. Nós sempre dissemos que não era apenas o estádio, era toda a preparação à volta dos estádios. E ficamos muito impressionados e satisfeitos com o Natal. Por exemplo, o governador diz que haverá Natal antes da Copa do Mundo e depois da Copa do Mundo teremos um novo Natal. Há planos de mobilidade, há uma série de projetos que estarão prontos para a Copa do Mundo e como em Recife há projetos para depois da Copa do Mundo, mas o plano de aproveitar a Copa do Mundo como um elemento desencadeador. Isso é uma realidade. Nós temos em conta tudo. O Natal tem um estádio dentro da cidade de Recife, está fora da cidade, então tudo é importante e deve ser levado em conta. Como disse o senhor ministro, não é apenas a infraestrutura, nós também trabalhamos sobre as exibições públicas para as fanfests, os eventos públicos. Haverá muitas coisas que serão oferecidas aos brasileiros e aos não brasileiros, aqueles que vão vir. Haverá pessoas que virão ao Brasil sem ingressos, mas vêm apenas para estar no Brasil e aproveitar isso no Brasil. Porque de 12 de junho a 13 de julho, o Brasil é o lugar onde a pessoa tem que estar, seja apaixonada pelo futebol ou não. Agora, tem mais uma pergunta só. Os projetos de mobilidade urbana integram a matriz de responsabilidade não como uma condição posta pela FIFA, integra como parte do Programa de Aceleração do Crescimento, que é um projeto anterior à própria Copa do Mundo. são obras relacionadas com as demandas de todas essas metrópoles que vão sediar a Copa, não só as obras aeroportuárias, as obras portuárias, as obras propriamente de mobilidade, metrô, VLT, vias de acesso, aberturas ou ampliação de avenidas, com a exceção daquelas que são essenciais para ligar aeroporto e estádio, com a exceção dessas obras, todas as demais são obras previstas, planejadas e que estão sendo executadas porque são necessidades da população local. É claro que antecipá-las para a Copa do Mundo facilita não só a vida das pessoas nessas cidades, facilita a vida dos turistas nacionais e estrangeiros para um evento que altera naturalmente a população e a demanda por serviços de transporte e isso é o que levou o governo a fazer com que essas obras tivessem um programa para a Copa do Mundo. E todas elas estão em curso, elas serão entregues e nós temos confiança de que as prefeituras e os governos estaduais que são os que executam essas obras, em boa parte com dinheiro federal, darão conta de deixá-las prontas até o prazo da Copa. Você acompanhou a reapresentação da entrevista sobre os preparativos para a Copa do Mundo de 2014. Participaram o secretário-geral da FIFA, Jerome Valk, o ministro do esporte, Aldo Rebelo e o presidente do comitê organizador local, José Maria Marim. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Tchau.